olá gente que quer jogar basquetebol só que a cesta tá cheia de gelo vamos ver a outra cesta tudo cheio de gelo lá a cesta o que que faria Michael Jordan agora? o que que é jogar um voleibol? a quadra de futebol também tá cheia de neve esse mesmo andar aqui, muito bonito vamos ver a quadra de futebol vamos ver aí até a rede tá cheia de neve, olha lá vamos aumentar aqui é muito bonito e não está fazendo fio quero ser um abração para vocês aí tá? e do Brasil aí toda a família aí é muito bom tá aqui faz mais de 30 anos que não neva dessa forma neva, neva, mas não dessa forma não, nas montanhas vai ter que aproveitar ao máximo né o tempo sempre está cambiando sempre está mudando fiquem com Deus, fui gente fui fui até a próxima tchau tchau tchau